Hoje eu venho apresentar para vocês a coleção Sabrina Sato da Estúdio 35. São 12 cores, é vegano, um esmalte vegano, contém 9 ml escada e tem vários acabamentos essa coleção, gente. Tem glitter, tem semi-fosco, tem com shimmer, tem cremoso, tá muito linda essa coleção e é a cara mesmo da Sabrina Sato. Para quem gosta dela, para quem acompanha ela desde que ela começou a carreira, sabe que essas cores combinam muito com ela, muito, principalmente as mais chamativas. E o melhor de tudo, gente, tem esmalte neon, esse amarelo neon, tem também laranja, neon, verde e tem coral. Eu vou mostrar um por um para vocês. Gente, essa cor é mais que determinado o nome dela e é um verde limão, neon lindo. Aqui na câmera eu tentei com vários tipos de luz e o que mais se aproxima do que ele é foi a luz mista que eu estou usando aqui na câmera para mostrar o que ele é, mas ao vivo ele é mais lindo ainda. Então, ele é um verde bem neon, bem ousado, para quem gosta mesmo desse tipo de cor. E ele fica lindo em vários tons de pele. Essa segunda cor é um laranja, ouze mesmo o nome dele, é neon também, é lindo. Olha, eu me surpreendi com essa cor porque eu particularmente não gosto dessa cor, não gostava no meu tom de pele e eu achei que ficou muito bonito, que ficou muito legal assim. De todos os neons foi o que eu mais gostei na minha pele. E é muito ousada, essa cor mesmo é muito bonita, para quem gosta de ousar. Próxima cor, ninguém me segura, um amarelo, limão, neon lindo. Esse é os três juntos, amarelo, limão e neon. Ele fica muito bonito para quem gosta de, nossa, quem gosta de chamar atenção, ser diferente, a gente ter unha descolada é essa cor. Essa é a cor do ano, para quem quer chamar atenção mesmo. Muito bonita essa cor e estava sendo muito procurada, né? E agora veio na coleção da Sabrina. Próxima cor, mostra a sua força. É um coral, lindo também, neon. Ele tem um pouco de shimmer, um brilho, um brilho lindo. Quando você passa o extra brilho, realça mais ainda. Ele fica muito bonito também, para quem gosta de esmalte diferente. Ele é um coral maravilhoso e combina. A próxima cor é o rosa poderosa. É um rosa lindo também, neon. Ele tem um pouco de brilho, um pouco de shimmer e ele fica maravilhoso nas mãos, nas unhas. Ele fica super diferente. Fica muito bonito mesmo. Outro rosa da coleção é esse Dona de Si, que é um rosinha bem clarinho, bebê mesmo, um rosa clássico, para quem gosta de um esmalte delicado. Fica lindo nos pés também. É uma cor bem tradicional, bem clássica, que também faz parte da coleção Sabrina Sato. Cobre com duas camadas. Fica muito delicado e bonito nas mãos. Combina com vários tons de pele, tom de rosa. O próximo é um glitter. O único glitter da coleção, você pode tudo. Ele é lindo e ele é muito versátil. Ele vai sozinho e por cima de outras cores. Dá para fazer diversas combinações. Eu coloquei no final do vídeo uma combinação dele, que vocês vão gostar muito. Aí no vídeo ele está com duas camadas, só ele. Mas ele fica lindo com outras cores também. O próximo é um vermelho lindo, apaixonada pela vida o nome dele. É um vermelho vibrante clássico também, que a gente não erra nunca com essa cor de esmalte. Vai com todos os tipos de pele, todos os tons de pele. Qualquer ocasião de cor. Ele cobre em duas camadas. Fica lindo também. Muito boa escolha desse tom para a coleção. O próximo esmalte da coleção é um rosa antigo. Lindo também, mais sobre do que aquele primeiro que a gente viu. E é para quem gosta de esmalte discreto e mais clássico também. Ele cobre com duas camadas e fica lindo. Também fica chique. E o nome dele é bem Micaer. Fica muito discreto nas unhas e muito fino também. Essa próxima cor pronta para tudo, para mim, é o Coringa da coleção, porque ele é um vinho bem escuro mesmo. Aí no vídeo tá parecendo um sépia, mas ao vivo ele é um vinho bem escuro. Aquele vinho clássico que todo mundo gosta. Com essa cor você também nunca erra. Acredito que vai ser um dos mais vendidos, porque é muito clássica essa cor e fica lindo. O próximo é o azul. Não tem igual ao nome dele. É um azul com brilho lindo, maravilhoso. É um reflexo. Conforme você mexe, ó, ele sai aquele brilho lindo. Não é um azul cremoso, né? Mas é um azul, assim, diferente de tudo que já tem no mercado. Eu achei essa cor muito linda. Gostei muito mesmo. Um dos mais bonitos também. O próximo, gente, é um preto maravilhoso também. Ele cobre com uma camada. Como vocês sabem, o preto da Estude 35 é fantástico. O nome dele é Ela Brilha e, assim, não tenho nem o que falar desse preto. Na minha opinião, o preto da Estude 35 é o melhor. Cobre com uma camada e fica lindo. Como eu tinha prometido pra vocês, é o glitter por cima de um escuro. Então, aqui eu coloquei ele por cima do azul e ficou lindo. Vocês podem fazer várias combinações com ele também.